Olá, irmãos. Graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu quero trazer a quinta sola da Reforma para vocês. Hoje vamos estudar um pouco sobre o pilar só lhe deu glória, ou somente a Deus, a glória. Para isso, eu queria que a gente abrisse no Salmo 57, no verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, se exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Uau, irmãos. Que declaração tão rica da parte do rei Davi. Lembra, irmãos, o livro dos Salmos, são 150 poemas. Lindos poemas que foram escritos por vários autores. Um desses é Davi. E nesse poema, nesse cântico, Davi, ele está louvando a Deus porque o Senhor o livrou das mãos de Saúl. Mais uma vez, pensando sobre a Reforma Protestante aqui, eu quero trazer rapidamente o pensamento do pastor Tim Chester. Ele disse assim, Só lhe deu glória. A glória somente a Deus era uma das primícias, uma das principais afirmativas do pensamento da Reforma. A Reforma enfatizou que todas as realizações da salvação estavam distantes do valor humano, colocando tudo aos pés de Deus. O que eu vou afirmar agora, irmãos, é que só lhe deu glória, se tornou de fato um símbolo do movimento reformado, do pensamento reformado bíblico. Ou seja, irmãos, ao homem não foi dado o direito de receber a glória, que somente a Deus pertence. Isso fica claro nesse Salmo de Davi, irmão. Esse Salmo quer nos ensinar quem é Deus e qual deve ser a nossa postura diante de Deus, mediante o conhecimento dos atributos do seu caráter. E aqui eu vejo duas verdades. A primeira é quem é Deus? Davi fala, Ó Deus, Elohim. Ou seja, há aqui uma pluralidade nesse nome. Ele fala, Ser exaltado. Ou seja, quem é Deus? Deus é exaltado. É Deus que está em um alto e sublime trono. É Deus que é glorioso. É Deus que governa pela sua providência e soberania. E o seu glorioso governo, providência e soberania fazem parte dos atributos de um Deus que só a Ele pertence a glória. E qual é o alcance da glória de Deus? Davi fala, A tua glória esteja sobre toda a terra. Irmãos, nós servimos a um Deus que a sua glória alcança todo o cosmos, todo o universo. Ah, mas o homem que é a glória para Ele. O homem se tornou o centro de si mesmo. O homem se tornou um tipo de Deus. Mas Davi, ao se deparar com a situação em que ele se encontrava, ele declara com toda a sua força. Ó Deus, ser exaltado acima dos céus. A tua glória esteja sobre toda a terra. Deus, o cântico de Davi é Deus inunda a terra com a tua glória. Está vendo? O homem que havia se despido de si mesmo. Mas a segunda verdade, irmãos, qual deve ser a postura do crente diante de quem é Deus? Davi nos mostra que deve ser de adoração e temor. Devemos declarar com a nossa boca os atributos de Deus, assim como o rei Davi fez. Ele era rei, mas ele não era o soberano sobre todas as coisas. Devemos dizer, Deus, seja o Senhor exaltado. Seja o Senhor glorificado. A ti pertence toda a glória e tudo o que eu fizer farei para que o Senhor seja glorificado. 1 Coríntios 10 diz o quê? Quero comais ou bebais ou fazer qualquer coisa que seja feita para a glória de Deus. Irmãos, só Elohim é digno de ser glorificado e exaltado. Não o homem, não o Papa, não as pessoas. Deus é o único digno de receber glória. Lembre-se, a glória de Deus é tudo o que deveria ser o alvo da nossa vida. Isso porque, irmãos, tudo o que Deus faz é para a sua própria glória. Você tem buscado como um alvo maior da sua vida glorificar o seu Deus? Vejo que a glória de Deus deveria ser o alvo da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós.